Eu te queimo pra valer E agora tanto faz Que já não brinquei mais E diz que nunca é o meu pai Amiga, na hora que a saudade É a vontade de apertar Vamos cair, se é santo De um favor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar do martim Tentando nossa história A letra de mim